Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, que bom estarmos reunidos. Esse dia onde nós celebramos a proclamação da República. São 130 anos que saímos da monarquia, entramos no sistema republicano, presidencialista, saindo para um tempo novo. E é bom rezarmos. Nós deixamos muitas vezes essas datas só para o tempo de escola. E é preciso trazermos para a nossa vida. E como eu fiz na oração da coleta, rezar pelo Brasil é uma obrigação. As nossas cores não são cores de partido. É a nossa cor e precisamos ser patriotas. Quando o marechal Teodoro da Fonseca fez toda a proclamação, tudo o que aconteceu, toda a força, lá no Rio de Janeiro, quando ainda era a capital do Brasil, do Império, ele proclamou e houve um novo tempo. E como nós precisamos entender que todo dia é a oportunidade de um novo tempo acontecer. Hoje sabemos que a capital do Brasil, Distrito Federal, Brasília, em janeiro, estou indo para a missão de Brasília com a graça de Deus. Espero você na nossa casa. E como é bom entendermos que o novo tempo acontece todos os dias hoje, 15 de novembro, nós temos a oportunidade pela palavra proclamada de fazer um novo e proclamar na nossa vida um dia de graça, um dia de bênção, quando nós temos um alicerce, quando estamos alicerçados na palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é fonte de cura e libertação. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos mostra e mostra para mim, Padre Bruno e para você, você que está nos santuários, peregrinos que vieram visitar a Canção Nova, que vieram estar conosco no santuário, que nos acompanham pela TV, rádio, internet, a palavra do Senhor nos mostra, cada um de nós, a verdade. Quando hoje, cedinho, acordando, preparando a liturgia, vendo a palavra do Senhor, me vem a isso, todos nós vamos nos encontrar com Deus. diante dele não há fingimento, diante dele não há faz de conta, diante dele não vai haver achismos, não há falsidade. Tudo se torna claro como o dia. E aí trata-se de nós decidirmos aqui e agora o que nós escolhemos, o que nós queremos. É preciso escolher o que é eterno. É preciso escolher o que é eterno. Devemos estar continuamente preparados, continuamente preparados para o Senhor que vai voltar. Nós não sabemos o dia, a hora, nem o segundo. Ninguém aqui sabe, mas o Senhor e nós professamos isso e nós queremos. O Senhor está cada vez mais, isso aí eu não tenho dúvida, cada dia se aproxima a sua volta. E é preciso estarmos preparados para esse encontro com Deus. Diz a primeira leitura, são insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus. Como é que a gente às vezes olha para tantas coisas, imagina ao nosso redor, a gente admira e tem a facilidade de admirar tantas coisas e não faz essa consciência de que muito mais do que os nossos olhos estão vendo é aquele que criou. Somos criaturas e Ele é o Criador. O Criador de todas as coisas que fez o céu e a terra, o Criador que fez você e eu. Diz a palavra que desde o ventre materno Ele já nos chamava pelo nome. Antes da minha mãe Isabel saber quem era que estava no seu ventre o Senhor já sabia. É Bruno? Ele vai pensar um monte de coisa mas eu quero Ele Padre. Na hora certa eu dou a rasteira certa que Ele precisa. Deus sabe de tudo, Ele está no controle. Até o não de Deus é o sim para a nossa vida. O silêncio de Deus é falar muito mais do que palavras. É preciso colocar Ele acima de tudo. E eu repito o que está na primeira leitura. Não sou eu que estou falando é o livro da sabedoria. Insensatos por natureza são todos os homens que ignoram a Deus. Não tem como amados. Quando a gente olha o ser humano com toda capacidade e aqui quero deixar bem em evidência o povo brasileiro é um povo criativo. Nós somos muito é impressionante e é muito lindo a criatividade a esperteza que nós temos tudo que nós temos esse país que planta tudo colhe é uma maravilha quem fez tudo isso? Foi Deus. O nosso Deus que é o mesmo de ontem de hoje e de sempre. Nós não podemos perder tempo é preciso escolher agora o que é eterno nós somos feitos para a eternidade tudo vai passar não paremos naquilo que é visível peçamos nessa eucaristia a graça do sobrenatural de estarmos sempre com um olhar de esperança e ter a certeza que o nosso lugar é o céu ainda ontem no santuário falava na missa e repito hoje algo que a gente fala sempre a gente fala de céu mas a gente tem medo de morrer é impressionante como fala isso porque se eu falar assim quem quer ir para o céu aqui? quem quer ir para o céu levante a mão eu vi umas 50 que não levantou estou em dúvida ainda quem quer ir para o céu levante a mão quem quer ir agora? olha já basta não consegui entender né? rapaz e pelo amor de Deus deixa mais um tempinho viver é bom demais é bom eu sei que é bom mas é preciso entendermos que nós não sabemos o dia nem a hora e não existe outra porta para ir para o céu se não for amados pela ou o Senhor volta ou a gente vai precisar morrer e aí a gente vai entender que a morte não é o fim a morte é o começo porque nós fomos feitos para a eternidade que o Senhor nos conceda essa graça nessa eucaristia estamos na metade de novembro acabou 2019 gente já estamos aí as vésperas de 2020 segunda-feira celebrando a missa das famílias eu lembrava do ano de 99 toda a expectativa que a gente viveu para o ano 2000 o povo falava que o mundo ia acabar né? ai dizia ai meu Deus o ano 2000 vai acabar e era aquela agonia aquela angústia 2020 já se aproxima realmente nós não sabemos o dia nem a hora só que isso não pode nos fazer esmorecer tem que nos fazer estar em alerta em atenção porque possa ser que nem chegue o final do ano quem sabe Ave Maria Pai deixa mais um tempinho não sou eu é a palavra do Senhor é a palavra do Senhor é preciso buscar o que é eterno todos nós vamos nos encontrar com Deus eu repito isso diante dele não há fingimento diante dele não há falsidade não há mais ou menos a decisão é agora pouco importa o que você está vivendo ou viveu o que precisa é que agora às 7 horas e 25 minutos no dia 15 de novembro de 2019 aonde nós celebramos um feriado nacional a proclamação da república de termos a coragem de proclamarmos a nossa vida um tempo novo e sairmos por todas as portas desse santuário que traz o nome Pai das Misericórdias que é o Deus de toda a consolação decididos a fazer uma vida nova e aí para não te deixar com nenhum peso nas costas essa decisão ela é a cada dia não toma por toda a vida ela é diária porque quando a gente faz todo dia a decisão acontecer a graça acontece e aí a perseverança a fidelidade a verdade da palavra do Senhor que o Senhor nos conceda olhos abertos ouvidos atentos para acolher o Criador de todas as coisas o alfa o ômega o princípio e o fim ele que foi ele que é e que sempre será está difícil aguenta firme não perde a esperança não tire os seus olhos se coloque no papel de criatura e proclame cada vez mais o Criador de todas as coisas nosso Deus e Senhor que é Senhor do Brasil que é Senhor da tua vida da tua família até das dificuldades termino dizendo que mesmo em meio às dificuldades não tenha medo é uma oportunidade toda tribulação é isso toda tribulação é uma oportunidade de nós darmos passos a mais de uma fé que acredita mesmo que Deus tudo pode é momento de nós sermos lapidados e fojados firmados na palavra para sermos mais homens da palavra mais mulheres da palavra então a cruz que a gente passa não é derrota a cruz é vitória é sinal de bênção na hora certa Deus agirá aguenta firme é o que o Padre Jonas fala sempre para nós então aguenta firme Brasil aguenta firme povo brasileiro aguenta firme não desista de lutar nosso Deus ele escuta o nosso clamor o que cabe a nós é insistir na oração e quando a gente ora uma coisa brota no nosso ser a certeza que nós somos sabe o que mais que vencedores que essa Eucaristia desperta em nós essa certeza esse desejo e que nós estejamos atentos não sabemos o dia nem a hora a palavra diz que dois estarão reunidos um será levado o outro ficará vamos estar atentos tomemos a decisão nessa Eucaristia de um tempo novo e possamos escolher a eternidade eu quero o céu fácil não é mas é possível peçamos o auxílio da Virgem Maria a Virgem da Perseverança ela que foi fiel serva fiel até o fim rezemos juntos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Mãe de Deus